As merdas cês tão me forçando a criar, galera. Eu já tô triste, já. Eu já tô triste, velho. O meu deck de Yogg-Saron já tomava um couro de Xamã, velho. É muito difícil lidar com o Xamã, velho. O que eu tô buscando aqui, Terno? Eu nem sei o que eu tô buscando, Terno. Tiro muito... Ai, vou deixar o comando pra eu matar, velho. O que cês me fizeram fazer, galera? O que cês me fizeram fazer? Pior deck da história. A luz me protege. Por favor, protegemos vós, velho. Protegemos vós, velho. Tá foda. Vai ser foda. Pior deck da história. Reno, Yogg, Zoth. Já perdi já aqui, velho. Não, perdi, não. Tá beleza, tá beleza. Tá beleza, tá beleza, tá beleza. Tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo. Agora ele vai baixar lobo, é isso? Incrível! 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 A luz me protege. Eita porra! Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro! Tá saindo da jaula! Tá ficando quem? Ah, erra! Pelo amor de Deus, erra! Ah, erra! Como é que eu li nessa mesa? Cadê meu piromante pra limpar essa porra? Olha, tá jogando em cima de tirambassos ou não, não. Ele tá só... Sei lá. Fazendo coisas aí. Stuff. Fazendo stuff. E aí? O que eu faço aqui, mano? O que eu faço aqui, mano? O que eu faço? Eu uso um tirambassos isso aqui pra matar uns totem aqui? Matar uns totem louco aí? Tomar um de dano a menos? Pá! Eu acho que eles atiram baço aqui, velho. Essa porra aí de mid-range aí tem bloodlust de caralho aí, velho. Bom, acho que a melhor coisa que ele pode fazer pra mim agora é baixar o martelo. Eu vou dar overdraw em mim, mas foda-se. É a melhor coisa que pode acontecer comigo. No martelo for us. Então fodeu. O que eu faço agora? Ok, tô morrendo. Mano, eu não tenho nada a fazer. Nada! Nada! Bom, pelo menos o turno dele também foi um cocô. Top play. Ai, meu Deus do céu. Porra, agora você abaixa isso, velho? Cusão, velho. Foi top deck? Ai, eu tenho que lidar com isso agora, né? Que merda. Vou sair fora da curva, infelizmente. E dar overdraw ainda. Como a gente vai dar overdraw? Vamos queimar uma carta aqui mesmo. O guardista é no museu, meu filho. Vamos ver quem a gente vai queimar aí. Moleque do rei, não sei. Ok, que ainda é um relacionamento. Ok, ok. Beleza, foi duas cartas bem ok que eu queimei. Beleza, acho que dá pra ganhar, galera. Isso foi um erro? Por quê? Tô ok com esse meu jogado. Tem peixe aí? Ei! Você aí? Me dá um peixe aí? Mano, segunda vez que eu vejo esse cara hoje. Segunda vez que ele invoca um totem vagalhão pra um rally, né? Beleza, pode queimar outro. Não tem problema. Tô nem aí, velho. Incrível! Ok, eu tô meio triste. Só um pouco. Uh, porquinho é bom, porquinho é bom. Porquinho é bom. Porquinho é bom. Porquinho é bom. Incrível! Tô achando que eu vou ganhar esse caralho, velho. O cara tava contando vitória aí, mas eu tô achando que eu vou ganhar essa porra, mano. Chega com o meu cu dele, velho. Eu vou tirar o seu porra. Uh, isso dói. Ele vai tirar meu couro mesmo. Eita porra. Eita porra! Tá saindo da jaula, monstro! Ele não... Ah, ele não usou poder heróico? O que? Isso é uma merda! E aí, o que a gente quer fazer aqui? Difícil esse turno. Tô pensando se eu não devo usar lobo e comando pra matar isso aqui, tá? Um mago sangrento, comando, cinco manas, três manas sobrando, elec. Acho que eu gosto disso. Vou usar o elec primeiro. Eu quero limpar o máximo possível essa mesa dele, tá? É bem perigoso deixar a Tota em Ziva, hein? Por causa dessa carta que ele usou ou por causa de mil coisas, tá? Então vamos aí. Vamos aí, vamos limpar essa mesa do caralho. Porra que é o lobo? Aqui eu tenho o Nesoth. Essa é a resposta que você gostaria? Essa é a resposta que você procurava? Bagata nisso? Uh, ok, cara, ok. Ah, ok. Eu vejo, eu vejo. Uf. Uf. Cartinha babaca. Cartinha babaca. Ele não vai ter letal assim, né? Não é possível. Não é possível. Impossível ele ter letal assim. É possível. Com outro martelo, arma, trinca pedra e mais alguma merda. Claro. É claro. É claro que ele ainda tira o Taunt ali. É lógico, é lógico. É lógico. O RNG tá da hora. O RNG tá da hora. Acho que eu prefiro usar isso antes de atacar. Porque eu posso roubar isso, eu mato isso aqui com garantia. Entrando em combate com o deslocador mental TC-130. Opa. Yoink. Yoink. Vamos ficar ricos. Vamos ficar ricos. Uau. Ok. Outra tempestade? O que é isso? O que ele fez essa troca? Ele tem outra tempestade? O que ele tem? O que ele tem aí de bom? Fazendo troca a essa altura do campeonato? Ih, GG, galera. Não queria contar a vitória não, mas isso aqui é GG, velho. Acho que é melhor usar isso aqui mesmo. Sigo na curva. Eu tô ficando bem coagulado essas criaturas de duas manas. Bem coagulado. Coagulado, essa é a palavra que eu procuro? Easy game. O que é que tá OP, galera? Vai sair lá no tempo Storm amanhã? É isso? Confirmado? Até que tá OP, mano. Não tem como não. Não tem como não. Mano, eu fiquei bem coagulado criaturas de seis manas na mão, velho. Mas isso é porque eu comprei muita carta, eu acho. É muito estranho, meu. Eu não sei o que eu boligo aqui. Geralmente, contra... Contra... Contra guerreiro não vai servir pra nada, certo? Não sei se for um agro cabuloso aqui. Pior que tem uma versão de agro guerreiro que... Eu acho que me estupra. Beleza. Bom, é quase uma curva. Quem precisa de Nesoth, não é não? Ok, tem duas cartas muito boas que podem sair daqui. Mas por enquanto a gente só vai usar o poder heroico, né? Que é a minha vida. Eu não tenho turno dois além do Elec. E eu nem sei se o Elec compensa nesse deck, tá? Ele tem uma chance de comprar mais carta. Bom, tem uma criatura de duas manas, tem uma chance de comprar carta. Ok. Vamos lá, vamos lá. Porcão. Porcão é da hora. Porcão é da hora. Esse também é da hora. Esse também é da hora. Esse também serve. Esperamos que ele não tenha uma resposta pra isso. Que é improvável. Ele vai ter uma slam aí, uma batida. Já foi um relis. Eu vou ficar triste. Fica muito triste. Ah. Música triste. Música triste. Fodeu, mano. Não tenho resposta nessa mesa já, velho. Já não tenho resposta nessa mesa. Fodeu. Fodeu. E aí? Eu remesso um lobo só pra, sei lá, dar o cu? O lobo não faz nada nessa mesa. Top plays. Top plays, test daí. Lendário. Ô, louco. Ô, louco. Que jogada agressiva. Faz mais sentido agora. Faz mais sentido. Acho que eu tenho que usar um tiro explosivo aqui mesmo, velho. É a vida, mano. Dá a armadura pro cara. Dá a armadura pro cara. Será que eu devia ter deixado uma 2-2 e matado isso aqui? Será que era uma jogada melhor? Acho que tudo bem, tá ok. Tá ok. Não, é melhor isso aqui. Porque eu vou baixar o carne no próximo turno. E isso aqui, teoricamente, não responde o carne. Ele provavelmente vai baixar alguma coisa, mas... O que tá na mesa não responde. Então acho que é a jogada certa. Ok. Caralho. Botar a armadura na medida certa, cuzão. Beleza. Difícil eu ter resposta aí, certo? Tamo debulhando, velho. Tamo debulhando, velho. Esse jogo... Tamo andando, velho. Tamo andando. Ih, cara. Ele vai começar a ir full letal aí, velho. Beleza. Tem um Reno pra punir ele. I got the Reno. A questão é... Se ele bater com a arma dele, eu vou ficar assustado. Ok. Tirambaço. Bom, vejamos. Na mesa, ele tem... 9 de dano. É possível ele ter letal no próximo turno, galera? Não preciso ter medo, né? Eu posso usar isso aqui e dar mais armadura pra ele? Foda-se. Que foda-se, né? Foda-se. Foda-se. Tem armadura, hein, cara? Você tem armadura, hein, cuzão? Esse Spiromanche é meio foda, que eu tô guerreando, velho. Mas beleza. Tamo indo. Tamo indo. Tamo indo. Tô uma boa limpada na mesa. Meio que... Ficou uma situação meio estranha. Próximo turno tem o Chamada da Selva. Se ele fez, se ele vai ser punido, provavelmente. Durezas da vida. Faço eu da vida Sem você Você não me ensinou A te esquecer Você só me ensinou Ok Ok Incrível como... Incrível como esse 2-6 fode, né? Porque isso aqui eu vou acupor com 5 Isso aqui também fica 5, beleza? Posso jogar lento aqui, usar disparo E disparo mortal nisso aqui Disparo nisso Disparo mortal nisso Se usar isso, eu não tenho mais nada a fazer Não gosto Difícil esse turn, né? Turno ruim, velho? Será que eu faço duas trocas ruins pra matar esse cara mesmo? Acho que eu vou nisso mesmo Fazer duas trocas ruins mesmo e foda-se Foda-se Tô nem aí, velho? Tô nem aí, velho? Tô nem fucking aí, velho? Tá fazendo cosplay de... Calbi? Calbi? Não manjo Não manjo Pelo chefe guerreiro Vai comprar mais cartas Isso é meio ruim pra gente Isso é meio ruim, mas beleza Eu ainda acho que eu consigo ganhar no valor contra ele Certo? Eu acho Eu acho Então, né? Eu tô me se aproximando É ótimo, né? Eu tô me aproximando do letal do... Garroche Garroche grito infernal Garroche é isso? Certo? Um gron Garroche, gron Ele é o garroche O que é que eu tô falando? Eles são tudo louco Eles são tudo louco Mano, não gasta essa porra de martelo, mano Tá? Me dando raiva, mano Me dando raiva Ele usou o martelo Ele usou o martelo Aí é felicidade Aí eu tô feliz Agora é Reno Será que é Reno? Não é Reno, não, galera Não é Reno, não, velho Você é grid? Ele não vai Não tem como ele deletar aqui Reno, se eu usar Reno Eu não vou ter curva Então, vamos seguir a curva Certo? Amorite Amorite Gramoche Garroche Gramoche Calbi Peixoto Ah O Calbi Peixoto O cara tem vida, hein? Mas beleza Tamo indo Ainda vou comprar minhas cartas De altíssimo valor aí Altíssimo valor Sonho aqui Ele usar, sei lá, mano Ninguém usa A destruidora lá Cinco mana Cinco de dano Na minha cara Esse é o sonho Porra, Tessy Não manja nada, velho Não manja, mano Não manja Face is the place Face, galera O que você tá indo? Você tem que face? Não, cara Jogou errado Jogou feio Porra, beleza Tá usando vários executários Aí, pá É agora que eu começo a virar Mano Preciso aguardar os top deck nervoso Isso é até que razoável Pode comprar algo bom pra mim Aí o cu já começa a travar, cuzão Aí ele já fala Eita, cuzão Vamos ficar rico, velho Beleza Tamo chegando a quase 30 de vida nele O que eu baixei nesse O que eu baixei Além de K.N. nesse jogo E esse lobo Tem mais alguma coisa? Eita, cuzão Isso é uma puta card também, velho Ok, beleza Beleza Ah, tem que falar ok Eu tô ok com isso I'm fine with that Teu letal? Que dou, né, velho Não tenho nada a fazer nesse turno Se eu baixar no Isofri Dá briga e GG Eu vou segurar mais um pouco o Isofri Eu vou? Eu vou Eu vou Eu vou Segurar o Isofri, eu vou Não tem briga nesse baralho? Ô, louco Deu ter usado o Isofri Caramba, esse tempo Então não usa briga E usa Viren Ring, velho Comédia Que deck interessante Eu realmente queria baixar mais alguma coisinha Antes de baixar o Isofri Mas se eu não comprar nada de bom Não faço um turno Vai ser Isofri mesmo E foda-se E foda-se Que isso aí? Seria Isofri no deck dele também, velho É, foda-se Foda-se Ó, eu tenho três Ah, eu tenho esse bicho Que eu coloquei também Esqueci dele, mano Coloca o deck na tela, por favor Cara, não tem o deck na tela Nem pra mim, nem pra você Nem pra ninguém, velho Infelizmente I'm sorry I'm sorry Esse bicho é muito chato Incrível Como ele é chato Fucking incrível Bem interessante Bem interessante Bem interessante Bem desesperador isso Uuuu Ai si Ai si Ai si Ai si Ai si Mas não sei se isso foi bom ou não Vou usar esses dois Eu uso isso aqui Posso usar o carne aqui mesmo Acho que posso usar o carne Usa o carne aqui Faço esse cara aqui Faço esse cara aqui Faço esse cara aqui É ok Me dá aquela chave de arco mortaico Me dá aquela chave de arco mortaico Mudei de ideia Tô com muita remoção na mesa Então acho que eu vou usar esse comando aqui mesmo Ao invés de usar o corpo do carne Se não vou ficar estagnado Com muita remoção na mão Certo? A vitória da mãe terra está sobre nós É nóis cara É nóis Concordo plenamente Concordo plenamente Ele escolhe a morte Mano do céu Mano A tag está estuprando B assaulta BOOM Transcrição e Legendas Pedro Negri